Bem pessoal, aqui a gente tem um Mouser Computer Corel i7s, geração completo com NVIDIA GeForce, tela Full HD, 17 polegadas, para ser mais preciso 17.3 polegadas, máquina completinha, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse modelo de aparelho no Windows 11 não mostra o tempo da bateria, somente a porcentagem. Então vamos acompanhar aqui pela porcentagem, começando o vídeo com 100%, igual mostrou ali, e vamos lá para o vídeo. Então, aqui a gente tem, deixa eu até regular o foco aqui, o Windows 11 Pro, nossa tela Full HD, o Corel i7-2670QM, segunda geração, 2.20 com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64-bit. Ele tem um SSD de 256 GB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco, tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, esperar começar aqui a inicializar, máquina para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer. Aqui, uma das características excelentes do SSD é sua rapidez. E vale destacar que eu não trabalho mais com o HD de disco aí, há mais de seis anos, o que eu prezo pela satisfação do cliente. Então veja aí, só de olho no cronômetro, a máquina já ligou, inclusive já está até pronta para poder usar. Se ele já faz isso na inicialização, imagina usando a máquina. Bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, além da Intel Graphic 3000, tem uma NVIDIA GeForce GT 540M. Tá certo? O gerenciador tudo funcionando normal, ele é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, tudo para troca imediato, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Vamos lá dar uma olhadinha na bateria, tá? Aí, continua ainda com 100%, não gastou nenhum por cento, tá? Botão direito, configuração de energia e suspensão, tá? Aquele ali, continua com 100%, vou até deixar aberto, vamos lá para o YouTube. Vou pegar esse vídeo aqui, Full HD, eu sempre gosto de fazer com a luz apagada, tá certo? Então, deixa eu começar o vídeo aqui, eu já apago a luz, ou já começou. Então, vamos lá. Tela cheia, mudando já para Full HD, já mudou para Full HD. Vamos ver, nossa, que resolução é essa, né? Olha isso. Até lá. Full HD é outra coisa. Nossa, esse vídeo é legal, hein? Bastante colorido. Olha, procura bem... Bem colorido mesmo. O contraste é bem forte, né? Olha, tela Full HD. E agora, vamos lá, dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele... Vamos ver, olha, a bateria aqui, de novo. Então, vamos lá. Fiz todo o vídeo do YouTube, continua ainda em 100%. Impressionante, né? A parte interna dele está bem conservada. Por isso que eu sempre peço para o cliente, dá uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, né? Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Então, não tem nada que eu possa estar destacando. Tiver marca de uso. Só impressionante que a bateria... Tiveria um baixadinho, 1%. Vamos lá ver o que ele tem. Aqui, ó. Antes, vamos lá. Parte de fora aqui, ó. Tá? Tem algumas marquinhas de uso, ó. Tá? Nada que afeta o desempenho. Até pelo preço também, pela configuração. Tá excepcional, né? Aqui a gente tem gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido. Na frente aqui não tem nada. Aqui leitor de cartão de memória, entrada SATA, USB 3.0, 2.0, HDMI, VGA, entrada de cabo de rede. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu quase soltei a bateria. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí no vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhetinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E, claro, vale lembrar que somente aqui você ainda pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print, confirma que está inscrito no meu canal. Que no ato da compra, você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print. Se não, aí também esqueça de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais. E aí Obrigado.